O que me diz o PC com o botão direito do mouse Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal navegador TV no vídeo de hoje compartilho com vocês esse software é maravilhoso e bastando a pena você clicar com o botão direito do mouse você consegue otimizar a memória RAM você consegue escolher arquivos temporários e organizar seu sistema tá bom sem mais delongas agora vamos ao vídeo se você quiser saber fica até o final então pessoal eu baixei ele aqui fizeram baixar tá no site lá vai tá passo a passo o nome do programa aqui ele vai estar como é que é que menos menos então vocês irão fazer o seguinte eles irão extrair tá bom vou fazer aqui a coisa que eu tô apagando tá ele vai vir com arquivo compactado eles irão extrair tá com o programa em rar ou 7 menos né eu uso em rar 7 zip quer dizer então você abre a pasta e executar como administrador ou dá dois cliques aqui no centro o ec-menu 64 é o meu sistema operacional 64 bit tá digite aí dos mais pause break e você consegue ver qual é o seu sistema né vai aparecer logo mais aí para vocês para vocês né digitando com o botão direito mouse é em dois mais tecla pausa da bandeira do índice mas pausa break vai ver o sistema operacional qual é o seu o meu é 64 bit feito isso pessoal dá dois cliques e aqui está como é que vocês irão organizar eu vou marcar tudo você marca aquilo que vocês quiserem tá vai escolher aqui vai marcar tá tudo isso aqui é para vocês facilitar o acesso do seu sistema sistema organização sistema você vai marcando tá e até o pessoal parece que foi permanentemente o arquivo sem ir para lixeira já vai direto né para o ralo sem ir para lixeira você clica aqui no verde ela tá aplicando e aqui vai tá removendo tudo tá e é isso pessoal aí consegue fazer aqui tudo aqui então aqui aqui está clica com o botão direito mouse olha só já vai aparecer para vocês ferramentas vai aparecer a opção de selecionar todos tá se pega aqui ó a opção de selecionar todos tem aqui a ferramenta excluir arquivos temporário e tem aqui inicial em desexplora otimizar memória RAM aqui aqui tem como você trava o teclado para você limpar é bloqueia mouse e teclado beleza ou botar e pastas e arquivos aí consegue botar aqui ó pastas e arquivo e ou desocotar entre aqueles arquivos por exemplo a gente coloca você observe vou ocultar tudo de novo e vamos lá vamos lá vamos lá clicar aqui ó aqui ó clica aqui vai ver sumiu todo clica lá de novo vai mostrar tudo tá vendo aquela pasta lá programada enfim pessoal você consegue também fazer muita coisa aqui acessar o painel sistema e se confrigue nessa do dispositivo para de controle regedite ferramenta de captura você consegue acessar você consegue mostrar extensões ocultas aqui eu gostei castelo pegar impressora que eu não sei se tiver desativado copiar IP né o seu PC tá bom é isso pessoal esse nosso vídeo tá essas opções aqui ó para o usuário e esse foi nosso vídeo aí que eu só espero que ajude vocês aqui as base a lixeira por aqui também esse peguezinho aqui tá ótimo pequeno utilizador aí para vocês aí valeu tamo junto um grande abraço